O Albert Silva já tá pronto por aí, o Albert Silva que está acompanhando a inauguração de um centro de educação infantil. Albert Silva, diga pra nós qual o bairro aí que está sendo inaugurado esta CI. Ainda temos só imagens, só temos imagens aqui, tá chegando. Tá chegando, agora se posicionou o nosso amigo Albert, chegando com os destaques ao fundo, até o guerreiro tá ali ao fundo ali. Bom dia, Albert. Oi, Israel, bom dia pra você, bom dia mais uma vez pra toda a nossa audiência. O prefeito tá por aqui, vou ver se eu consigo falar com o prefeito rapidinho. Prefeito, rapidinho a gente tá ao vivo aqui no nosso RCN Notícias aqui, rapidinho. Ao vivo aqui, prefeito, mais uma escola sendo inaugurada aqui em Transagoas. Isso, né, quem ganha de presente é a população. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores, todos os ouvintes do RCN. Realmente mais uma entrega, mais uma obra, quem ganha é a população, como você muito bem colocou. Eu havia, já anteriormente, feito o compromisso da construção de um CI novo. Na época me pediram a reforma do CI do bairro Santa Luzia. E um local que não é adequado, não oferece condições nem sequer pra estacionamento. Aonde eu passei a fazer um levantamento de área, aonde localizei essa área. E aonde nós desapropriamos, pagamos. Quando falamos em desapropriação, não é tomar área de ninguém, tá? Tem algumas pessoas que acham que é tomar a área. Não. Nós desapropriamos e pagamos no valor corretamente de mercado. E hoje nós estamos entregando e inaugurando ela. Obrigado, viu, prefeito? Eu quem agradeço que as nossas crianças vão ter mais um local digno e de conforto. A administração municipal sempre trabalhando pra poder proporcionar essa qualidade a todas as nossas crianças e os nossos profissionais da educação. Bom, mas a gente agradece aqui ao prefeito, tá na correria aqui, né, prefeito? Vai fazer a inauguração agora. E daqui a pouco a gente conversa mais detalhes sobre essa inauguração. Oi, Zéu. Mas é isso aqui, ó. Já tá aqui tudo pronto, né? A CI Elisa Oliveira dos Santos. Tá todo mundo aqui já se... Né? O pessoal aqui já pronto aqui pra fazer essa inauguração. A gente já vê também a movimentação de alguns secretários, de alguns diretores, de algumas autoridades aqui do nosso município. E daqui a pouco a gente traz mais detalhes dessa inauguração, desse novo CEI aqui em Traslagoas. Professor Elisa de Oliveira dos Santos. Tá aí, né? Mais uma conquista pra população aqui de Traslagoas. Essa CEI. Israel Espíndola.